O Internacional que no dia de hoje já viajou para Fortaleza para o jogo do próximo domingo contra o Fortaleza. O Internacional que para essa partida deve contar com um reforço que está vindo direto de Porto Alegre. Além disso, o técnico Mano Venezes que já escala a equipe que deve mandar a campo no próximo domingo no Estádio Castelão. Além disso, eu também vou te trazer informações envolvendo a negociação do Matheus Cadorini, que era um jogador que já tinha negociações encaminhadas para ir para o Atlético-Aniense, mas as negociações acabaram dando uma esfriada e ele está indo para um outro time, só que agora do Paraná. Além disso, eu também vou te trazer informações envolvendo o goleiro Gatito Fernandes, onde o Internacional tinha sondado a possibilidade de contratação por meio de um pré-contrato, porém com as boas atuações do Daniel, pode ser que neste momento a direção do Inter pense duas vezes em trazer o novo goleiro para a temporada de 2023. Essas e muitas informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, olha a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as atualizações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. E se tu está chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, mas tu ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho vermelho embaixo de se inscrever, que vai ser muito importante. Além disso, eu também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então se você quer adquirir o produto, clica aqui no primeiro link na descrição, e adicione e compre agora mesmo com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional. O Inter que viajou hoje para o Ceará para o jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. O jogo acontece pela terceira rodada do campeonato... Pela terceira rodada não, perdão, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Inter que vai mandar um time reserva a campo. O técnico Mano Menezes está se focando na partida da próxima quinta-feira de volta contra o Melgar no estado de Beira Rio. Por isso que o Internacional já conta com o reforço que foi para a Fortaleza. Inclusive não tinha ido para o Peru. Lembrando que a delegação do Inter não voltou para Porto Alegre. Eles foram direto já para o Fortaleza. Só esse jogador, que é o lateral direito Everton, que veio de Porto Alegre, né? Foi de Porto Alegre, diretamente, pegou um voo normal e foi diretamente para o Ceará. Além disso, desse jogador, o Internacional deve mandar um time misto. Que deve contar com alguns jogadores mais ou menos interessantes. Como, por exemplo, o Alemão. Que como foi um jogador que foi expulso agora na última partida, vai comandar o ataque. Pedro Henrique e Tyson, jogadores importantes que também vão começar essa partida. Até daqui a pouco o Alan Patrick pode ser um jogador que jogue. No meio de campo a gente ainda pode ser a presença do Johnny. Na zaga, possivelmente a gente deve ver ou Vitão ou Mercado atuando ao lado do Kaique Rocha. Nas laterais, a gente vai ver, por exemplo, na direita a estreia do Everton. E na esquerda, com certeza, o Talalara. No gol, pode ser que a gente veja o Keeler. Ou até mesmo a manutenção do Daniel. Já focando para uma possibilidade de atacar pouco dele e ganhar já uma maior rodagem para o jogo da próxima quinta-feira. Então, basicamente, o Mano Menezes vai mandar um misto quente. Vai mandar o que tem de melhor a campo na parte do banco de redelas, né? Jogadores que estão descansados vão jogar essa partida. Jogadores que estão um pouco cansados, né? E até um desgaste físico um pouco maior ficarão de fora desse jogo. Como, por exemplo, Bustos, Depenha. Esses jogadores possivelmente não jogarão contra o Fortaleza, tá bom? Seguindo com mais informações, eu quero te falar agora sobre uma ótima notícia que ocorreu no dia de hoje, né? E até tem a ver no caso dos bastidores do Internacional, né? Era uma notícia que a gente já vinha esperando. A gente vinha muito brabo, né? Eu não sei se vocês vinham, mas eu vinha já com uma certa indignação. Porque isso não vinha ocorrendo basicamente nada, né? Era algo, um acontecimento que tinha sido arquivado, ninguém mais falava sobre. E no dia de hoje foi novamente dito e foi dado agora provas muito concretas. Que envolvendo, né? O caso de injúria racial que ocorreu no jogo do Internacional contra o Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no estado de Beira-Rio. Quando o lateral direito Rafael Ramos, português do Corinthians, né? Supostamente teria falado frases racistas, né? Para o Edenilson, né? O Edenilson foi, fez tudo o que tinha que fazer. Todos os protocolos legais para colocar o Rafael Ramos em situações um pouco mais complicadas. Mas acabou que por falta de provas, a polícia daqui do estado do Rio Grande do Sul acabou arquivando o caso. Porém, o STJN, né? Que é o Tribunal de Futebol, basicamente pegou e fez uma perícia, né? De forma privada, contratou ali peritos, né? Em perícia labial. E conseguiu detectar ali algumas provas concretas que realmente o Rafael Ramos falou uma frase, né? Ou frases, né? De injúria racial para o Edenilson. E agora, nos próximos dias, né? Esse caso deve ser levado adiante. Devem escutar o Rafael Ramos. Devem escutar novamente o Edenilson. E certamente pode ser que venha uma pena caso confirmado. Uma pena grave para o atleta do Corinthians. Podendo ser suspendido. Podendo ter o seu contrato suspenso. Podendo ter o seu contrato suspenso dentro do boletim informativo da CBF. E até algo maior, daqui a pouco, uma punição para o próprio Corinthians. Acredito que perda de pontos não vai ocorrer, né? Em função de ser o Corinthians, né? Então, acredito que não existe a menor possibilidade disso acontecer. Mas certamente esse caso, a partir de agora, vai ser levado com certeza adiante. Depois desse novo fato que a gente teve no dia de hoje, né? Envolvendo esse caso de injúria racial, né? Entre o Edenilson e também o lateral direito, o Rafael Ramos. No empate no estádio Iberaíu entre Corinthians pelo placar de 2x2. Seguindo com mais informações, a partir de agora, eu quero te falar sobre o atacante Matheus Cadorini. Que tinha negociações avançadas para jogar no Atlético Iniense, né? Para ser lá companheiro do Pégano, do Churinho, do Luiz Fernando, do Léo Pereira. E a partir de agora, as negociações eram mais friadas. Porque ele está indo para um outro clube, mais perto agora, aqui do Paraná. Ele tem negociações encaminhadas para ir para o Curitiba. Isso mesmo. O Cadorini negocia o empréstimo até o final da temporada, até o fim do Campeonato Brasileiro, para jogar no Curitiba e ser reserva ou disputar a posição daqui a pouco com o Léo Gamalio. Ele foi impedido da direção lá de Curitiba, né? Do clube do Paraná. E as negociações estão correndo por empréstimo. Eles vão pagar 100% dos salários do Cadorini, que não é um salário alto. Mas já é um alívio na folha salarial que o Inter vai ter. Lembrando que o Inter comprou o Cadorini no começo do ano, junto ao Grêmio Aldax, por cerca de um milhão de reais. Ele vai ficar de empréstimo agora até o final da temporada, né? As negociações estão bem encaminhadas. Quanto ao Atlético Início, as negociações deram uma boa esfriada. Então a tendência é que agora, no final da temporada, o Matheus Cadorini, pelo menos até o final do ano, vista a camiseta do Curitiba, tá bom? Seguindo com mais informações, agora eu quero te trazer informações falando sobre o goleiro Gatito Fernandes, que era o nome que o Inter buscava, deu uma sondada, viu se eles tinham a possibilidade de assinar um pré-contrato, avisei assim a possibilidade. Porém, com as boas atuações do goleiro Daniel, né? Que vem fazendo belíssimas partidas contra o Atlético Mineiro, contra o Melgar, fez ótimas defesas nos últimos seis jogos. Por exemplo, o Daniel fez muito bons jogos pelo Internacional. Desde a saída do Daniel Pavão, ele vem melhorando bastante. Não sei se tem a ver ou não, mas realmente ele teve uma melhora. O do Internacional já começa a pensar duas vezes na procura de um goleiro. Se o Daniel continuar fazendo essas boas atuações, o Inter vai desistir de contratar um goleiro para a temporada de 23. Não sei se é um acerto ou um erro da direção do Inter. Porque nesse momento, realmente, o Daniel está praticando bons jogos, está fazendo boas atuações. Se não fosse o Daniel agora contra o Melgar, o Inter poderia ter perdido de 2, 3 a 0. Já ia ter complicado a situação novamente na Comebol Sul-Americana. Contra o Atlético Mineiro, principalmente na segunda etapa, o Daniel também fez belíssimas defesas. Então, realmente, o Daniel vem ajudando bastante o Internacional, assim como o goleiro de clube grande tem que ser. Um goleiro que, quando chega na hora grande, ele faz as suas belas defesas. O Daniel fez isso agora, nesses últimos jogos. E, nesse momento, o Internacional já começa a pensar duas vezes na busca por um goleiro. E, certamente, neste momento, o nome do Gatito Fernandes deu uma esfriada, apesar da direção ainda deixar esse jogador em segundo plano. Só que a direção tem que pensar rápido, porque, logo, logo, certamente, o Botafogo pode ser que consiga essa renovação de contrato junto ao goleiro Paraguai. Beleza? Então, é isso aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative aqui também o sininho de notificações. E não esqueça de me girar aqui no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Beleza? Então, um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!